Leão, tropa do leão Leão, tropa do leão Leão, tropa do leão É a putaria B Vem, 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 fica meca E hoje você joga em cassoio com a seleção do chefe Tranquilidade, minha família Vamos dar início aí Sequência de final de ano ritmada Com o moleque do Escado Arrocha Se você quiser contratar e levar o melhor ritmo Para o seu baile, para o seu evento É só entrar em contato no seguinte número 991869994 Vou repetir para você 991869994 Só falar com o PH Cafajeste E levar o ritmão da Rádio Conexão Tuita, baile do Aralá, baile do Tuiti Tudo junto, valeu família E lembrar também para você que não me segue nas redes sociais ainda Já aproveita, segue lá, valeu Arroba do Escado Arrocha 22, Twitter, Instagram Arroba do Escado Arrocha, valeu Então vamos começar da melhor forma A parte agora Pouco papo e muita música E vai começar a putaria aqui mesmo Na sequência de final de ano do moleque do Escado Arrocha Vambora Vamos nessa, vamos lá pra geral fazer fofoca Intimada Intimada Sequência de final de ano tá na pista Vambora, cara Vamos começar, véi Leão Topa do Leão Leão Topa do Leão Piranha sobe Piranha desce Se cê tá gostoso Vai ganhar moral com o chefe De quatro ava Piranha sobe Piranha desce Se cê tá gostoso Vai ganhar moral com o chefe Vem pra Portugal Vem querendo pica Olha só Vambora Vambora Chama Chama De quatro ava Balance pra fora Pra fora e mama Balance pra fora Pra fora e mama Tem um do verde Pra lá Lá me consta Acende um do verde Da Mari Luana Toyuti 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 Vamos nessa, vamos lá na pista Irritmada Sequência de final de ano Com o moleque do Escado Arrocha Especialmente pra você ter aquela amiga piranha Chama tua amiga pra dançar contigo O som na sequência de final de ano Vambora Toyuti Chama 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 De quatro ava Os amigos tá pedindo Vamos começar Vai, vai, vai Toyuti Chama Toyuti Toyuti O que foi, o que foi Comigo fazendo Oi S É o GL Relíquia Poo S É o GL Relíquia Poo Tô vendo tweet, presente Ai, vumbum Vem na pico Vai na pico Vem na pico Deixa o quarta Mano, vem na pico Chama Chama Coneca Vou descendo a bucetinha 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 Corrindo, corrindo, corrindo Vamos começar a pegosão Chão, pra cá Vai, paca, mão no joelho em G4 Vai pra frente, vai pra frente, vai pra frente, vai pra trás Tribulando, 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 tribulando até o chão O que vai? Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora Vamos nessa mulher, vai, vamos Chão, pra cá, vai, vai, olha pra cá, vai, vai Rebola pra cá, e as novinhas, vai E a novinha vai Desce na piroca, sobe na piroca Desce na piroca, mulher, vai Desce na piroca, sobe na piroca Desce na piroca O que? Mas de novo E eu falei calma amor, espera por favor Deixa eu respirar um pouco Pum! E ela sentou e gostou Tico e gostou Bolo que o jefe me chamou de amor E ela sentou e gostou Tico e gostou Chama do dia Meu sim! Ela sentou e gostou Tico e gostou Bolo que o jefe me chamou de amor E ela acertou e gostou, ficou e gostou Chamado de amor Kit Leonoff, Kit Leonoff, com o Fontenet Turma se o DJ, a tropa não esquece Chama a novinha pra fuder no pé e a pé Chama a novinha pra fuder no pé e a pé O menor é brabo Bebe fome, transa, canota de calo 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 Esse é o DJ LL, moleque, o bom Treino louco da putaria, mais grande sucessada O cara que mais história é música no mundo Aumenta o volume aí, aumenta esse caixa Então vai pra, então vai pra, então vai pra Mas ela vai pro beco, então vai pra rua escura Pra você ter aquela amiga chuparina aí, ó Então vai pra, então vai pra, então vai pra Então vai pra, então vai pra, então vai pra Lança da massa no porte, XS Maxx no bolso Elas quer ver nós de Glock, de PCX Lança ali aquele corte, mas tá bonito E a no beco mais tarde, pra tá na base do morro Bota a mão no joelhinho, xicoatão, sensualiza e toma Vem, 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 vem sentando Vem, 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 vem fudendo Vem, 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 vem sentando Especialmente no você, moleque, adora o idade de 4 aí Vamos nessa, bebê, vamos lá, chama que vem Bota a mão no joelhinho, bota a mão no joelhinho Bota a mão no joelhinho, bota a mão no joelhinho Essa é o que lancei, sabe por que novinha? Tudo começou, tudo começou, tudo começou Tudo começou no Santo Amaro O mulher do tatarada 24, 24, 24, 24 Quando esse homem no boy bota a palma na mão no pé, vem, gata na massa 24, 24, 24, 24, 24 Vai ficar de 4, 24, jogando tudo Olha pro teu ex e fala que ele foi chifoto Chama! 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 Ch Desculpa, eu só concordo. O que é isso? Vale das costas Soca na boca, na boca na boca, na boca na bicadeira De quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, só quer mais força Vem, vende, 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 vende Vem, vende, vende Vale das costas O big da rave, vem que vem Chama, chama Uma amiga piranha, aponta ela, chama ela, explana o nome dela Vai, 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 deixa de ser a culpa daquele pão enlouquecer Senta essa piranha que tem dentro de você, vambora, chama, chama, chama Vamos nessa mulher, vem, vem, vem Nas redes sociais, uma menina alequina que todo meu cabezinho Vamos nessa mulher É que no belo dia eu abster ela e pulo a OGB22, essa tá foda, viagem Isso tudo só pra confirmar Que ela sabe me cobiçavar Isso na minha cara hoje vem me julgando Aí agora vai gostar Eu não quero me relacionar É só existe um lugar Eu não quero me relacionar É só existe um lugar Eu não quero me relacionar Astro do YouTube é o GL Relíquia, já não sabe chefe, é nóis que sabe trabalhar, ô filha da puta, e o pior que ele sabe é o disso. Eu te pego de frente, o DJ te pego bolado, sequência de vapo, vapo, tamo sequência de vapo, vapo, sequência de vapo, vem, tamo sequência de vapo, vem. Ela quer filmar o meu balão, pra sentar com o bucetão, ela sabe que nós tá taradão, eu te li e fui lá pra treta, pra comer a tua buceta, sei que você gosta de faixa preta, lá na preta, na preta. Se você fica cansivo, se você fica cansivo, se você fica cansivo, se você fica cansivo, se você ficar cansado, se você ficar cansado, você desce para um pouco você fica cansado, você desce? Tu ficapf uma vez e tika de novo Tika uma vez, tika de novo, tika uma vez pests stalk, se você ficar cansado, Fica de quatro, fica de patrulha, fica de quatro, olhando pra trás Vai botando a mão neque, luta, me parando Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro, olhando pra trás Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro, olhando pra trás Vamos nessa, vamos melhor, olha só Mano forte abraço aí, minha família é do Tweet Família, conexão, tuita, ritmado, ritmado LJ Luquinhas, LJ Fá, tamo junto, viado LUMUMU Alô Sabão, LJ R e C, LJ Buda Alô JNT, Alô J Luan, chama quem vem, vambora Vambora, 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 E aí JP Vai tomar Vai sarra nos cria que tá de glock em na cinta Jogando essa bunda, pra baixo, facinho Vai sarra nos cria que tá de glock em na cinta Jogando essa bunda, pra baixo, facinho Jogando essa bunda, pra baixo, facinho Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro Muita atividade aí com o GL Relíquia tá passando em viado O moleque é o bicho do Youtube é o número um caralho Você tem o interesse Você tem o interesse Você tem o interesse Dita todo fim de semana No baile da Austrália Mas na mareadas vezes Sua mãe em pé Vai Renato, Lope, Lomarquinho Por lá é Luquinha Vai correr perigo Vai fuder com o João Vido Sendo rebolado, sentado vai e vai 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 Vamo nessa, baby, olha só Pra você que não quer saber de compromisso aí Chegou o momento assim ó Namorar não dá Namorada não Namorar não dá Namorada não Meu coração quer ela, mas meu pau quer um montan O galário chama chama Vamo nessa mulher, vamo bola Vamo bola, vamo bola Vítima 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 Namorada não Namorada não Namorada não Namorada não Tudo deu foi pro doxha Agora vai mamar o coprom Namorada não Namorada não Meu coração quer ela, minha mão Matava não Namorada não Namorada não Namorada não Namorada não Namorada não Só porque eu sou pequenininha, ela é da rajada de bunda Olhe e chupa, olhe e chupa, elas olhe e chupa Olhe e chupo, olhe e chupo Um forte abraço aí, olhe e chupo Família da Colômbia, o PT, olhe e chupo O RM, Lossandro Filho, é Sandro Pai Olhe e chupo, na Colômbia Caiu Fred, hein? Olhe e chupo, na Colômbia Só porque eu sou pequenininha, ela é da rajada Olhe e chupo, na Colômbia Caiu Fred te machucou, o RM te machucou O Siqueira te machucou, chupo Caiu Fred te machucou, o RM te machucou O Siqueira te machucou, chupo Vem mulher, vem pra Colômbia, só que eu tinha na sua pô Vem mulher, vem pra Colômbia, só que eu tinha na sua pô Caiu Fred te machucou, caiu Fred te machucou GL Relíquia tá lançando mais suma Aumenta o volume aí, aumenta as caixas RÁ! Colômbia, dá um forte abraço aí Flodinha Juninho 22, tamo junto Viado, amo Zebrinha Luquim com Areba Flodbrun da Colômbia, te amo Viado, tamo junto Flodlê, essa tá foda Vem, 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 vem Olha a percussão, ritmado, caralho Chama, 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 chama Vem, joga, da chota, tapa, tapa Vem, vem, senta, no baile Vem, senta, 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 senta Vem, senta, senta, senta Vem, senta, tupi, caboceta na pirão Tata, tata, tinta, no baile Vem, senta, tupi, me, poupa Vai, com a chota Bora, com o bar, tenta, mal, trata, me achota Tira a bota na boca, vai, filha da tua Sanka, 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 sanka Bota, 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 taca, taca, taca Só beijinho, só beijinho Bota, 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 taca, tabaca Retíkeno TSE Ele vai, 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 vem Ele vai botar, ele vai botar, ele vai botar Ele vai botar, ele vai botar Vai chegar atrás de tu aí Ele vai botar, ele vai botar, ele vai botar, ele vai botar, ele vai botar. Tonde? E viu bucanas pra minha tropa Fica meck Penha pão que eu não embraso Com meus amigos Open esse gelinho pra disfarçar O meu estresse Invejoso fica puto Quem sabe que eu sou preferido Então ole baba Então ole baba Ela quer Estrálla Menina safada Quer sentar na vara Quer sentar na vara Quer sentar na vara Menina safada Menina safada Olha o movimento que ela desce Olha que percussão de batão Sentando isso Desce Aquece e desce Aquece e desce Joga a geração Olha que a patroa do 5x Chama, chama, chama Amor que foda foi essa Quando eu sentar vou relaxar Já deu pro cocão, agora vai mamar o doce Amor que foda foi essa Quando eu sentar vou relaxar Diagos e amor Agora pode gozar Dona T Dona T Dona T Dona T Vó xinxê não vai mais se chamar GL Relíquia Vó xinxê vai se chamar Ô brabo Ô brabo do Youtube Pingo é trono Pingo é trono Fecha Vinga Uma brisa, uma mulher velha Abre chacinha, abre chacinha, abre chacinha Chichite piranha querendo me dar Chichite piranha querendo me dar Chichite piranha querendo me dar Chichite piranha só Vem de fé, vem de fé Vem de fé, vem de fé Vem Platão, na Baxia, vambora Vambora vé, vambora vambora Vem de fé, vai tomar, vai tomar Vem, 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 minha piroca, tô de pé X, 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 x de piranha querendo me dar X, 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 x de piranha querendo me dar X de piranha querendo me dar X de piranha querendo me dar Virada por tá gostosa Mas o dos cat tá com o pau Vamos nessa mulher Ela fica de quatro Velhanar uma bunda batendo no pau Ela fica de quatro Velhanar uma bunda batendo no pau Ela fica de quatro Ela pica de quarto Oh! Caralho! ela pia jogando popozão Calma bebe se for a manção Ela bota palma e vermão no chão Vem com o bumbum e erupção Bota palma e dá mão no chão Jogando bubun Um forte abraço aqui Tmo junto Moleque doido Sergine seu puto Tamo junto Ponto viado! O Ledoado! Pura-vulgana chama! 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 Mas linda me dê a notícia em 20 Faz a mapinha e bole, veninho Fogo na seda, escuta, polim Tancado no quarto que ta geladinho Pode vir por cima que eu fico por baixo Cavalgo a na pica, descaxo eu teu macho Tu por cima e eu por baixo É sequenciadinho Vapo, 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 Vapo Vapo, 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 Vapo Seqenciado, vá por vapo Vapo, 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 Vapo Chico a Toma! Vapo, 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 v Não fala Não fala em ponto final D, pra você muleca a hora da G4 Cica de 4 Fica de 4 Fica de 4 Toma-se, toma-se, toma-se Toma sequência de vapos Vapos, vapos, vapos Toma sequência de vapos Passou e você nem anotou a plaga, sabe por causa de que, sabe quem era, sabe não, era ele mesmo, era o JL Relíquia, passou direto em cima da concorrência, feita que eu quero ver. Ai que delícia, cara, passa a cabeça do pau, na botinha do cusinho dela, vai ele bagunça o meu psicológico, esse novinho mexe com a minha mente, tô em casa ele chama no zap, tô no baile ele para na frente, me mandou uma foto pelada e não, ai que delícia, porque isso é o meu Vou que ταca xota aí flat by Ela quer sentar, ela quer sentar, ela quer sentar, ela quer sentar, então rebola até embaixo, então rebola até embaixo Então rebola até baixa Vou, Vou que ruling essa mulher vai Ela кусinela que tô Revolô toda gostosa, tem tava più Não vai no chão Então senta vai mulher No meu pau toma No meu pau toma No meu pau toma caceta Cacete é você tá Cacete é você tá Cacete é você tá Chama Sai familia Seqüência ritmada Final genna do moleque dos cano arrocha Curtir, compartilhar, espalhar pra geral Valeu família, tamo junto Um forte abraço e um beijão aí Menina do meu fã clube, tamo junto meus amores Alexandra Vitória Romário e Favela, tamo junto meu amor Um beijão Logodô, logodô Excepcionalmente Não podia deixar de tocar essa música aqui Curtiu o sete miguizados Zero, zero, um, tá ligado? Viroína Viroína Vem neném, vem fica meque Hoje você joga em casa com a seleção do chefe Leão Tropa do leão Leão Tropa do leão Leão Tropa do leão 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 Vamos nessa mulher, vamos Vem, 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 fica meque Hoje você joga em casa com a seleção do chefe Você pode ficar à vontade Vem cheia de tesão Vai fuder com o CB7 Lá na base do cocão Aí ficou, mano O pastor convocou Mano, o batata e o guerreiro quer roncar do caô Vem, mano, vem, mano, Coutinho Chama no no pique Mano, dois K e o galinho Elas não resistem Embrazadão de lanta Vem, mano, cocão Hoje elas vai fuder com os faixas pretas do leão Embrazadão de lanta Vem, mano, cocão Hoje elas vai fuder com os faixas pretas do leão É a seleção do ar, é o menino do leão É a seleção do ar, é o menino do leão Leão Tropa do leão Leão Tropa do leão Olhe baba, olhe baba Hoje o águia vai cair Olhe baba O 지� o águia vai cair Olhe baba E aí, sapão, viado Eu não quero saber Eu não quero saber Que porra não é como é Não quero saber Essa porra virar um puteiro agora Ficada com a tito 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 Ficada com o tempo L embody com o talento Fica de quatro, sensualizando, vem rebolando Pra tua amiga que a sequência tá humorando Fica de quatro Fica de quatro Fica de quatro Ah quem já curtiu o Raylicrime aí? Que putaria, que putaria, vem pra Raylicari Que putaria, vem pra Raylicari A putaria vem pra relicar A putaria, a putaria, a putaria vem pra relicar A gaxeira caber na direção do papo Com atenção do gerente no frente A gaxeira caber na direção do papo Com atenção do gerente no frente A xicada ela tá muito louca Tá muito louca, tá muito louca Numa onda diferente Tô sentada com as gata Churrascada e piscina E meu mano A meta brava pra elas entra no pé Elas, elas falam as velhas A putaria vem pra relicar A to Premige, vai na piscina Depois pulana Depois pulana Pois pulana Tô vei chupando minha bucetinha Tô vei chupando minha bucetinha Alô, moleque, Jôl tá cinco boca Tamo juntos, viário, vambora 5, 4, 1, mulher Tô vei chupando minha bucetinha Pro lado e pro outro tu mete a liguna Vai, vai, vai Vai, vai, vai Tu vai chupando minha bucetinha Pro lado e pro outro tu mete a linguinha Mete que eu cheço na bucetinha Pro lado e pro outro tu mete a linguinha Pro lado e pro outro tu mete a linguinha De quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro De quatro e rebola jogando tudo, mulher Vambora, 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 vambora Minha piroca na tua buceta faz um barulhinho que é muito bom Minha piroca na tua buceta faz um barulhinho que é muito bom Oi, vá, vá, pô, vá, vá, pô, vá, pô Vá, vá, pô, vá, pô, vá, pô Vá, vá, pô, vá, pô, pê bate a buceta no saco Caralho O WC do Karatê, meu irmãozão, tamo junto O Diego Faixa Preta, tamo junto Cê foda O atabaque, ela mexe a bunda no tampão Ela mexe o rabo, chama Ela se tão pedindo Elas tão pedindo O hadabaque, mexe a bunda Quando dame botou, mexe o rabo Quando dame botou, mexe o rabo Quando dame botou eu Nunca no mundo foi visto isso Moleque que lança mais música nessa porra GL Relíquia, casca grossa do YouTube. É isso minha família, isso aí é a sequência de final de ano do Moleque Doscado Rocha, ritmado. Pra você que curtiu, valeu, curte, compartilha, espalha pra geral, valeu? Tamo juntão, fazer aquela sequencinha de arrocha aqui, que é muito tempo que eu não toco, a rapaz é Gemi Cobra. Mandar também um forte abraço aí pra todas as novinhas do Arará, as novinhas do Larguim, Nacional, a novinha da Matupiri do Campim, tamo junto. Olha que a Verônica tá aí, alô Verônica! Esse é foda, vambô! Puta que pariu, esse é foda! Liberdade eterna pra Rauane, caralho! Chama, come nessa, vambora, vambora! Pes, 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 vai, caralho! É pegocinho! É a Dopa do doidense! vai te takalhando, toda mulher vai ficar de um barco que na novaixa estão no batoES Música O novinha do aralão da Mangueira no tweet da barreira tá aí Arrocha aí mulher vem Vai naquele Só coro Vai no baralho da Mangueira Vai embaixo, vai embaixo Baralho do jacaré Vai embaixo, vai embaixo Baralho do tweet Vai embaixo, vai embaixo Vai naquele Lá na novinha por medo por duço Que é de sacanagem que é mais gordura Lá na novinha por medo por duço Que é de sacanagem que nós vamos Baralho da Mangueira Paralho do jacaré Baralho do tweet Ai cara Mostra e visar a menina Sacabuzaca, sacabuzaca, sacabuzeta, a bombosa Mostra e visar a menina Bota, 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 bota a boca Vai lá no Tristambula, né? Casador, mas mocinho Te chamo de pirou e é sessita e backpack Te chamo de pirou e é sessita e backpack Da, 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 daquele Fusatouro, fusatouro, fusatouro Vamos nessa família, olha só Tá aí, tá Esse aí foi a sequência de final de ano do Moleque do Escada Rocha Pra você que curtiu, tamo junto Toca só mais duas musiquinha, valeu família Tamo junto, curte, compartilha, espalha pra geral Pra você, moleque, não perda pra buceta nenhuma aí, caralho Nós preparando a presente Então, vamo que vamo E sem MC nem pra caralho A líder das amantes Dessa vez, é pra fuder com a vida das fiéis No pique do arrocha Arrocha, arrocha, arrocha Arrocha das amantes Arrocha, arrocha, arrocha O marido delas O meu marido não é seu O meu marido é nosso O meu marido não é seu O meu marido não é nosso Que isso, eu tô comendo seu marido Ah, ah, que isso, eu tô comendo seu marido E se marcar, eu com o mesmo Não deu conta, eu com o mesmo Tu tá marcando, eu tô comendo Eu que eu tô comendo Tu tá marcando, eu tô comendo Eu que eu tô comendo Aê, fiel Adorei seu marido Escula, achou Maior pirocal, é Pergunta pra essa corna aí no ritmo do arrocha Pra que que ela quer que você bota pijama Se o marido dela prefere outra coisa Pra que botar pijama Se ele prefere um baby doll Infelizmente, sua mandada Não vou poder te dar essa moral Chamou as amantes e filha da puta Tá nervosa Se manca Muito obrigado pelo elogio Mas eu preferia Piranha Muito obrigado pelo elogio Mas eu preferia Piranha É isso aí, minha família É isso aí Foi a sequência de final de ano Do Moleque do Escado Arrocha Agradecer a todo mundo Que tava aí presente Curtindo, valeu? E é o papo Se você quiser contratar o Moleque do Escado Arrocha Reforçando o papo, valeu? Só entrar em contato 991-86-9994 991-86-9994 Só falar com o PH Cafajeste E aquele pique Valeu família E você também que não me segue Nas redes sociais Aproveita Segue lá Arroba do Escado Arrocha 22 Twitter Instagram Arroba do Escado Arrocha Valeu? Tamo juntão Obrigadão Tocar minha saideira Onde tudo começou E é o papo Valeu família Tamo junto Quem curtiu, eu curtiu No tal dos risos Desço, eu subo Então relaxa Empina No movimento Com a cara de Debochado Com a cara de Debochado Com a cara de Debochado Com a cara de Com a cara de Com a cara de Com a cara de No tal dos risos Desço Eu subo Então relaxa Empina No movimento Com a cara de Debochado Com a cara de Debochado Com a cara de Com a cara de Com a cara de Debochado Passa o pau Na Jota Bela Passa o pau Na Jota Bela Passa o pau Na Jota Bela Tabaca 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 Obrigado.